Livro de Gênesis capítulo 36 Os descendentes de Esaú E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Ebeu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Bazemate teve a Reuel, e Oolibama teve a Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zephô, Gaetã e Kenaz. Etiminá era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zephô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Rori e Omã, e a irmã de Lotã era Timiná. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cephô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizom e Oolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizom, Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zahavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Us e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Usão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Usão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá, de Mazreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saúl, de Reobote do Rio, reinou em seu lugar. E morreu Saúl, e Baal Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mizaab. E estes são os nomes dos príncipes de Exaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenaz, o príncipe Teman, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Exaú, pai de Edom.